Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Acabamos de celebrar a Semana Santa e vivemos intensamente a Páscoa No domingo e durante esta semana Na última sexta-feira, na sexta-feira santa Foi feita uma pregação, o Frei Raniero canta na Messa O pregador da Casa Pontifícia Com um conteúdo impressionante a respeito da reconciliação Eu quis trazer e comentar um pouco esta pregação Porque serve de formação para todos nós Deixai-vos reconciliar com Deus Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo E nos confiou o ministério da reconciliação Suplicamos-vos em nome de Cristo Deixai-vos reconciliar com Deus Aquele que não tinha conhecido o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nos tornássemos justiça de Deus Posto que somos seus colaboradores Exortamos-vos a não negligenciar a graça de Deus Ele com efeito diz No tempo favorável te ouvi E no dia da salvação te socorri Eis agora o tempo favorável Eis agora o dia da salvação Essas são palavras de São Paulo Na segunda carta aos Coríntios O apelo do apóstolo A reconciliar-se com Deus Não se refere a reconciliação histórica Entre Deus e a humanidade Esta já se realizou através da cruz de Cristo Tampouco se refere a uma reconciliação existencial e pessoal A ser vivida no presente O apelo foi dirigido aos cristãos de Corinto Que são batizados E já viviam há tempo na igreja E é dirigido também a nós E por isso precisamos ouvi-lo hoje O tempo favorável O dia da salvação É o ano da misericórdia que estamos vivendo Mas o que significa Em sentido existencial e psicológico Reconciliar-se com Deus Uma das razões talvez a principal Da alienação do homem moderno Da religião e da fé É a imagem distorcida que ele tem A respeito de Deus Qual é de fato a imagem pré-definida de Deus No inconsciente humano coletivo Basta fazer uma pergunta para responder A esta questão Que associação de ideias Que sentimentos e reações Surgem em mim Antes de qualquer reflexão Quando na oração do Pai Nosso Chego as palavras Seja feita a vossa vontade Quem as diz É como se inclinasse interiormente A cabeça Em resignação Preparando-se para o pior Impressionante como isso acontece Nas pessoas Inconscientemente Liga-se a vontade de Deus Com tudo que é desagradável Doloroso Com aquilo que pode ser visto Como mutilação da nossa liberdade E do nosso desenvolvimento individual É um pouco como se Deus fosse O inimigo De toda festa De toda alegria De todo prazer Deus Seria considerado uma pessoa Ranzinza Inquisidor Deus é visto Como o Ser Supremo O Onipotente O Senhor do Tempo E da História Uma entidade Que de fora Se impõe Ao indivíduo Nenhum particular Da vira humana Lhe escapa A transgressão De sua lei Introduz Numa desordem Que exige Uma reparação adequada Que o homem Sabe ser incapaz De lidar Daí o medo De Deus Que existe Muitas vezes Em nossa cabeça E as vezes Até um surdo Rancor contra Deus É um resquício Da ideia pagã De Deus Nunca erradicada De tudo E talvez Inerradicável Do coração humano É nela que se baseia A chamada Tragédia grega Deus é aquele Que intervém Através da punição A misericórdia A misericórdia Era o expoente Não a base A exceção E não a regra O ano da misericórdia É oportunidade de ouro Para trazer de volta A luz A verdadeira imagem Do Deus bíblico Que não somente Tem misericórdia Mas é Misericórdia Esta afirmação Ousada Se baseia No fato De que Deus É amor Só na trindade Deus é amor Sem ser misericórdia Que o pai Ame o filho Não é graça Ou concessão É necessidade Ele precisa amar Para existir Como o pai Que o filho Ame o pai Não é misericórdia Ou graça É necessidade Mesmo Que cheia De liberdade Ele precisa ser amado E amar Para ser filho O mesmo Deve ser dito Do Espírito Santo Que é o amor Feito pessoa É quando cria o mundo E nele as criaturas livres Que o amor de Deus Deixa de ser natureza E se torna graça Que beleza Este amor É uma livre concessão Poderia não existir É segundo a expressão Do Antigo Testamento É sede Expressão hebraica Graça e misericórdia O pecado do homem Não muda a natureza Deste amor Mas provoca nele Um salto de qualidade Da misericórdia Da misericórdia Da misericórdia Como dom Se passa A misericórdia Como perdão Do amor De simples doação Se passa Para um amor De sofrimento Porque Deus sofre Diante da rejeição Do seu amor Eu nutri Criei filhos Diz o Senhor Mas eles se rebelaram Contra mim É uma palavra Do profeta Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Perguntemos Irmãos Aos muitos Pais e mães Que tiveram Essa experiência Se isso não é Sofrimento Dos mais amargos Da vida Quando o pai E a mãe Amam E os filhos Não correspondem Mas aí vem Uma pergunta E o que é A justiça De Deus Será que ela É esquecida Ou desvalorizada A essa pergunta Quem respondeu Uma vez Por todas Foi São Paulo Ele começa A explicar Na carta aos romanos Com uma notícia Manifestou-se A justiça De Deus Nós nos perguntamos Qual justiça Aquela que dá A cada um O que é seu Distribuindo prêmios E castigos De acordo com o mérito Haverá É verdade Um tempo Em que se manifestará Também Essa justiça De Deus Que consiste Em dar A cada um Segundo seus méritos Deus de fato Como escreveu O apóstolo Um pouco antes Retribuirá A cada um Segundo as suas obras A vida eterna Aos que Perseverando Nas obras De bem Procuram glória Honra E incorruptibilidade Ira E indignação Contra aqueles Que por rebelião Desobedecem A verdade E obedecem A injustiça Mas Não é dessa justiça Que fala o apóstolo Quando escreve Que se manifestou A justiça De Deus O primeiro É um evento Do futuro Este Um evento Que está acontecendo Agora Se assim não fosse A afirmação O inocente O inocente No trono E o culpado No cada fausto Não é nisso Portanto Que consiste A novidade Trazida por Cristo Ouçamos o que diz O apóstolo Todos pecaram E foram privados E foram privados Da glória De Deus Mas são justificados Gratuitamente Pela sua graça Em virtude Da redenção Realizada Pelo Cristo Jesus Deus o estabeleceu Como instrumento De expiação Por meio Da fé No seu sangue A fim Afim de manifestar A sua justiça Depois da tolerância Usada Para com os pecados Passados No tempo Da divina paciência Ele manifesta A sua justiça No tempo presente Para ser justo E justificar Quem tem a fé Em Jesus Vejam que beleza A afirmação Do Frei Raniero Deus faz justiça A si mesmo Ao ter misericórdia Eis a grande revelação O apóstolo São Paulo Diz que Deus é justo E justificador Justo consigo mesmo Quando justifica o homem Ele de fato É amor e misericórdia Por isso faz justiça A si mesmo Demonstrando-se Verdadeiramente Como o que é Quando tem misericórdia Mas nada disso Se entende Quando não se compreende O que quer dizer Exatamente A expressão Justiça De Deus Existe o perigo De se ouvir falar Da justiça De Deus É ignorando o seu significado É ignorando o seu significado Em outras palavras A justiça A justiça de Deus Ao menos na pregação Cristã Explicar o conceito E explicar o conceito Da justiça de Deus Foi a escritura Que fez isso antes Quando se manifestaram A bondade de Deus E o seu amor Pelos homens Ele nos salvou Não por causa De obras de justiça Por nós praticadas Mas por causa Mas por causa Da sua misericórdia Deus rico Em misericórdia Pelo grande amor Com que nos amou Fez-nos de mortos Que estávamos Pelo pecado Reviver com Cristo Pela graça Foste salvos Dizer que se manifestou A justiça de Deus É como dizer Que se manifestou A bondade de Deus O seu amor A sua misericórdia A justiça de Deus Não só não contradiz A sua misericórdia Mas consiste precisamente Nesta misericórdia de Deus O que aconteceu na cruz De tão importante A ponto de justificar Esta mudança radical Nos destinos Da humanidade Em seu livro Sobre Jesus de Nazaré O Papa Emérito Bento XVI Escreveu A injustiça O mal Como realidade Não pode ser Simplesmente ignorada Deixada acontecer Deve ser eliminada Derrotada Esta é a verdadeira Misericórdia E que eu faça Deus mesmo Já que os homens Não são capazes Esta É a bondade Incondicional De Deus Deus não se contentou Em perdoar Os pecados Do homem Ele fez Infinitamente mais Ele Ele os tomou Sobre si O Filho de Deus De São Paulo Se fez pecado Por nós Ouvimos no início Desta reflexão Palavra terrível Já na idade média Já na idade média Havia quem achasse Difícil acreditar Que Deus exigira A morte do Filho Para reconciliar Consigo o mundo Uma explicação linda De São Bernardo Que serve para muitas pessoas Que fazem essas perguntas Hoje Não foi a morte Do Filho Que aprove A Deus Mas a sua vontade De morrer Espontaneamente Por nós Não foi a morte Portanto Mas o amor Que nos salvou O amor de Deus Alcançou o homem No ponto mais distante A que ele tinha Se expulsado Ao fugir de Deus Ou seja A morte A morte de Cristo Devia ser para todos A prova suprema Da misericórdia de Deus Para com os pecadores É por isso Que ela não tem sequer A majestade De certa solidão Mas é enquadrada Antes Entre dois ladrões Jesus quis ser amigo Dos pecadores Até o fim Por isso Morreu como eles E com eles Continua Frei Rainheiro O ódio E a ferocidade Dos ataques Terroristas Da semana passada Em Bruxelas Nos ajudam A entender A força divina Contida Nas últimas Palavras De Cristo Pai Perdoai-lhes Porque não sabe O que fazem Não importa Qual o grande O ódio dos homens O amor de Deus Tem sido E será Cada vez maior Para nós É dirigida Nas atuais Circunstâncias A exortação Do apóstolo Paulo Não te deixes Vencer pelo mal Mas vence O mal Com o bem Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Temos a alegria De trazer A pregação De Frei Raniero Canta na Messa Pregador da Casa Pontifícia Na Sexta-feira Santa Uma meditação De grande conteúdo Teológico Catequético Espiritual Continua o Frei Raniero Canta na Messa É hora de perceber Que o oposto Da misericórdia Não é a justiça Mas a vingança Jesus Não opôs A misericórdia A justiça Mas A lei do talião Olho por olho Dente por dente Perdoando os pecados Deus não renuncia Há a justiça Mas a vingança Ele não quer a morte Do pecador Mas que se converta E viva Jesus Cristo na cruz Não pediu ao Pai Que vingasse a sua causa Pediu-lhe que perdoasse Os seus algozes Temos que desmistificar a vingança Ela se tornou um mito penetrante Que contamina tudo e todos Veja a sabedoria do Frei Raniero Contamina a todos Começando pelas crianças Ela se tornou Uma presença forte Grande parte Grande parte das histórias Levadas às telas E aos jogos eletrônicos São histórias de vingança Metade se não mais Do sofrimento que há no mundo Quando não se trata de males naturais Vem do desejo de vingança Seja nas relações entre as pessoas Seja nas relações entre países e povos Dostoiévski diz Que o mundo será salvo pela beleza Mas a beleza também pode levar à ruína Há somente uma coisa que realmente pode salvar o mundo A misericórdia A misericórdia de Deus pelos homens E dos seres humanos entre si Ela pode salvar em particular A coisa mais preciosa e mais frágil Que existe no mundo neste momento O matrimônio E a família Acontece no matrimônio Algo semelhante ao que aconteceu Na relação entre Deus e a humanidade Que a Bíblia descreve precisamente Com a imagem de um casamento No início de tudo Dizíamos está o amor E não a misericórdia A misericórdia só intervém Depois do pecado do homem Também no casamento O início Não há misericórdia Mas amor As pessoas não se casam por misericórdia Mas por amor Depois de anos Depois de anos Ou meses De vida comum Revelam-se os limites Das pessoas Os problemas de saúde Problemas de dinheiro Problemas dos filhos Aparece a rotina Que apaga toda a alegria O que pode salvar um casamento De escorregar Para um poço sem fundo Senão o divórcio É a misericórdia Entendida no sentido completo da Bíblia Ou seja Não apenas como perdão recíproco Mas como revestir-se De sentimentos de ternura De bondade De humildade De mansidão E de magnanimidade A misericórdia Faz com que ao Eros Se junte o agapé Ao amor de busca O amor de doação E de compaixão Deus Tem piedade do homem Não deveriam marido e mulher Ter piedade um do outro E não deveríamos Quando vivemos em comunidade Ter piedade uns dos outros Em vez de nos julgarmos Oremos Pai Celestial Pelos méritos do teu filho Que na cruz Se fez pecado por nós Afasta do coração Das pessoas Das famílias E dos povos O desejo De vingança E faz-nos Enamorar-nos Pela misericórdia Faz com que a intenção Do Papa Ao proclamar o ano Da misericórdia Encontre Encontre resposta Concreta Em nosso coração E leve Todos a experimentarem A alegria Da reconciliação Contigo Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Chegue a todos A bênção Para que o espírito De vingança Seja extirpado De nosso coração Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém